E serviços digitais dão um protagonismo à infraestrutura de TI? Sim, a infraestrutura de TI existe para manter todos os serviços digitais. E tudo hoje é digital. Tudo acaba dentro de um data center usando infraestrutura de TI, seja na data center próprio, na novena do Banco do Brasil, ou até mesmo na novena da Amazon. É um data center, é uma infraestrutura de TI que está por trás sustentando tudo. Quando a gente fala de infraestrutura, a gente fala de telecom e de energia. Como é que o Banco do Brasil está trabalhando com telecom e energia, com essa chegada do 5G? Nós estamos com essa questão da calamidade no Rio Grande do Sul, que sem energia, sem telecom, sem serviço digital. Então, o banco, ele, primeiro, mantém dois data centers muito robustos, com capacidade de geração de energia, cada um que equivale a uma cidade de 50 mil habitantes. E essa energia, no caso de uma falta de energia para uma calamidade, ela pode ser gerada continuamente, desde que eu tenha diesel para ser abastecido. São geradores e tem uma estrutura duplicada, que um gera, e eu alterno entre eles para que eu tenha uma longevidade de produção de energia para sustentar ali o data center. Com relação ao 5G, ele, primeiro, acompanha a evolução da nuvem em função de telecom. Eu preciso chegar ao meu data center, de alguma forma. Eu tenho um legado ainda que precisa ser processado. Então, é nesse ponto que o banco está investindo, está melhorando a sua infraestrutura de conexão com a internet, está contratando, já contratou links dedicados, e agora vai contratar links maiores para atender os nossos data centers. Está no mercado, vai uma pesquisa para o mercado de preço, já teve, e a gente pretende colocar aí uma pluralidade de operadores. Quando você coloca isso, e fala do legado, principalmente, o mainframe, qual é o papel do mainframe? O mainframe, ele... Todo mundo diz que o mainframe vai morrer. O mainframe vai morrer? Olha, tem, como eu disse no painel, tem 22 anos que eu aprendi a trabalhar com o mainframe. Eu acho que vai mudar. Ele está mudando. A IBM é muito boa de fazer isso, de acompanhar a modernidade. Então, o mainframe, ele é antigo, ele está há muito tempo no mercado, e ele tira o benefício de ser antigo. Ele é muito resiliente, ele trabalha com muita capacidade de processamento. Então, eu preciso ter poucas máquinas no ambiente e processo um volume muito grande de dados. Em função do legado, eu acho que ele vai perdurar por muito tempo ainda. Assim, não morre, não vejo o mainframe morrendo tão cedo. Como é que você, na TI, faz a convivência entre o legado e o digital? Entre o legado e o novo mundo, o cloud, por exemplo, né? Então, a gente desenvolve em cloud, a partir de front-end. Tudo que eu consigo não processar em mainframe, eu processo em cloud. E tudo que eu processo em mainframe, que eu preciso levar para a cloud, a gente trabalha para desacoplar. Então, assim, hoje eu consigo processar o PIX na cloud ou no mainframe. Ou nos dois ao mesmo tempo, em uma proporção de 50%, 80%, 20%, da forma como for necessário para aquele momento. Se eu estou tendo algum problema de infraestrutura no mainframe, eu consigo direcionar para a cloud e o cliente não percebe que, no fundo, é ele que importa. A gente existe manter uma infraestrutura, seja on-premise ou seja em nuvem, para atender os nossos clientes. O que a nuvem precisa melhorar hoje? Hoje eu acho que a grande barreira para a utilização de nuvem para os grandes players é o Finops. Então, a gente precisa evoluir na avaliação de custos da nuvem e a nuvem precisa evoluir também em redução de preços. Hoje, em muitos serviços que a gente faz avaliação, é muito mais vantajoso rodar um premise, porque eu já tenho uma infraestrutura, do que levar para a nuvem. Embora a gente entenda todo o ganho técnico que a nuvem tenha. Então, eu creio que a gente está num momento de curva e que, em algum momento, no futuro próximo, espero, a gente consiga ter um custo que nos permita ir com mais força para a nuvem. Mas isso também não é impeditivo hoje para que a gente vá. A gente está indo, está experimentando e pretendemos estar forte na nuvem dentro de pouco tempo. Obrigado. 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 Obrigado.